Fala galera, hoje estou trazendo para vocês o quarto episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Estou gravando esse vídeo aqui logo depois de ter postado o último, né? Na quarta-feira. Porque, sei lá, mano, eu estou hypado para esse jogo aqui, tá ligado? E como o Emerald está em pausa, então a gente está gravando bastante isso daqui. Porque eu estou, sei lá, mano, estou na minha fase Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Já tive minha fase Pokémon, aí depois minha fase Yu-Gi-Oh!, aí depois volta a fase Pokémon, depois começa uma fase Zelda e aí a gente vai aí para o Hypes, tá ligado? Então agora estou hypado no Yu-Gi-Oh!, voltei até assistir o anime agora. Estou lá na Ilha dos Duelistas, estou no quinto episódio. E é Hypey, tá ligado? Hypey é isso. Enfim, depois de ter postado o último vídeo ali, né? Como foi há 3 horas atrás, basicamente, eu só fiz algumas lutas contra o Simon ali, de novo. Estou com 65 duelos, eu acho. E não dropei o Mamute que eu queria, mas dropei essa Gryforce aqui, né? Enfim. Vamos agora enfrentar o Bunnyed Kit e tomara que o RNG dele venha bem ruim e o meu venha bem bom para eu não tomar um tapaço, né? Porque basicamente, tipo, o Bunnyed Kit aqui não vai ter um deck específico. O que acontece com os NPCs desse jogo, né? Que a gente enfrenta aqui não são bosses. Tipo, o Heishin não acontece isso, ele sempre vai vir praticamente com as mesmas cartas. O Kaiba sempre vai vir mais ou menos com as mesmas cartas e tudo mais. Mas, por exemplo, o Bunnyed Kit, a Mai, o Evil ali, o X-Raptor. Basicamente, eles têm uma tabelona, assim, eu acho que deve ter umas, sei lá, 300 cartas lá. Nossa, coisa linda! Já veio bonito, dá para fazer uma pumpinha ali também. E basicamente, vem, tipo, umas 300 cartas, assim, e ele precisa de um deck com 40, né? Então, dessas 300 cartas, cada uma tem uma probabilidade de estar no deck dele, entendeu? Tipo, é uma em 2048, uma coisa assim, de chance de estar no deck dele, uma coisa assim. Tá na tabela lá. Eu andei lendo a wiki ali do jogo, para ver questões mais técnicas, né? E é mais ou menos isso, assim. Então, nem sempre ele vai vir com as mesmas cartas, o que é bom. Porque o Bunnyed Kit, ele pode ter as cartas para fazer o Twin Head. Que é aquele dragão de 2800, e eu não teria ninguém para conseguir vencer, tá ligado? Eu precisaria da Raiga aqui, para conseguir destruir. Porque mesmo com carta ali para ter a vantagem de campo, né? Que é essa daqui. O meu mamute fica só com 2700. Então, eu não teria nenhum monstro acima disso, para vencer o Twin Head. Então, ainda bem. A gente já vai finalizar esse duelo rápido aqui. Ele tem várias cartas fortes. Ele tem a Dark Elf, ele pode vir também, que tem 2000, e ele já pode só chegar e jogar. Ele consegue fazer aquele Ushione lá, que é aquele demônio vaca no pote. Consegue fazer bastante carta, bem chata, cara. Então, é... Aqui, vamos fazer um Mood Remains. Vai ficar com 1500, por causa do efeito do campo. Eu estou ficando já nerdão no jogo, vocês estão vendo, né? Eu estou viciadão nisso aqui. Mas aí, obviamente, eu tomei, porque a carta dele era mais forte. Todo jeito, você ficar viciadão no jogo não adiantou muito. Enfim, próximo turno a gente já finaliza. Bem fácil. Três minutos foi rápido estudar ela aqui, ainda bem. Graças a Deus. Acho que depois, eu não sei se é a Isis ou é o Pegasus. Tipo, o Pegasus é meio perigoso também, cara. O Pegasus não dá para brincar muito não, mano. Enfim, vamos colocar esse Grifória aqui, porque... Ganhamos, tem que usar, né? Deixa eu finalizar aqui. É, já foi, já. Estouramos a repimbocada para a Fuseta. Dá-lhe. Tirei, ai, ganhei um cabelo de cobra. É piolho de cobra, na verdade. Mas ali está escrito cabelo, então não sei, né? Ou uma cobra com cabelo. Ai, 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 ai. É, o Bande que foi. Já foi, já. Enfim, vocês estão vendo esse vídeo aqui no futuro, né? Porque ele só vai sair segunda-feira. Eu já vou postar ele hoje, só que aí eu vou programar para... Liberar para o público só, sexta-feira. Oh, Joey. Ih, ai, Yugi. O deck você está ganhando. Ah, agora tem uma ceninha com o Shady. É o Shady. Shady, sei lá. Vou chamar ele de Shady. Nossa, não é o Shady aí, mano. Aí ele vai meter um papo, vai falar ali... Ele falou que o Enigma do Belênio está emitindo alguma coisa, não sei o que lá. Aí ele vai abrir o olho da nossa mente ali com magia. Para a gente conversar com o nosso eu interior, né? Para a gente conversar com a Ten, né? Basicamente. Ou Yami Yugi, sei lá. Chame como você quiser chamar, hein? Ó, Yami Yugi was born from the power of the Blemianu puzzle. Blá, blá, blá. Aqui a gente tem que voltar para o passado de alguma forma, tá ligado? Então a gente vai encostar na chave do milênio dele ali. Que é uma chave gigante. Inclusive, caraca, hein? As unhas do Yugi estão, pô, grandona, hein? Caraca, lá do polegar ali é um perigo se pegar na cara, mano. E a gente vai entrar aí dentro do Enigma do Milênio. E olha só quem a gente encontra. O Yugi, só que mais maneiro. Inclusive, no anime é foda que eu estou assistindo o anime agora, né? Estou lá no... Porque eu hypei com o Yu-Gi-Oh! E eu estou assistindo o anime, tá ligado? Aí eu... Eu estou lá na ilha dos duelistas. Aí, tipo, pô, sempre quando o Yugi vai duelar... Quando a gente é criança, a gente não fica olhando isso, né? Mas, pô, ninguém repara que... Tipo assim... Ele muda completamente, né? Tá bom que é aquela periodinal. Ele só muda para o telespectador e não sei o quê. Lá todo mundo continua vendo o Yugi normal. Só que é muito estranho. Porque o Yugi é pequenininho e o Aten é altão, tá ligado? Enfim, aqui basicamente o Aten entregou umas cartas ali pra gente. E a gente ainda não entende muito o que precisa fazer com essas cartas e tudo mais. Só que a gente já vai descobrir já já. Inclusive, nesse próprio vídeo aqui. O próprio Shari aí diz que nem ele sabe o que é. Mas tá aí as cartas, ó. Vários espelhinhos de mão. Temos seis cartas. Olha só, pra tu ver. Ainda bem que eu não tô lendo isso daqui e tô dando um resumão pra vocês. Porque, cara, ele seria mais chatinho. Pô, olha o tempão que eu ia perder pra ler tudo isso aqui, mano. Mesmo se tivesse em português. Enfim, agora poderemos enfrentar ele mesmo. O Shari. Achei que era o Pegasus, mas não é. É o Shari. Cara, que inclusive ganhamos um... Ah, eu vou... Pô, 1500. Deixa eu... Deixa eu colocar ele no lugar do meu Shadow Specter aqui. Que é mais um que a gente já pode fazer a Pumpkin direto, mano. Ha, fala dele. Fizzoando aí o cabelo de cobra, mano. Altas cartinhas. Ah. Enfim, eu tô no meu momento hypado de Yu-Gi-Oh! Aí, né? Uh, já dá de fazer a Pumpkin aqui, mano. E aí eu peguei até o anime pra assistir. Tô vendo o clássico. Spy, eu vejo o G6 de novo. E tô jogando o Tag Force, né? Tipo, esse daqui eu deixei pra jogar só na série mesmo. Pra ir relembrando as coisas junto, assim, da série. Não criei outro save nem nada. Mas aí eu tô jogando o Tag Force lá. É... Eu ia juntar dois zumbis, ó. Ficando maluco. Eu jurei que ele ia se fundir, ó. Mas enfim, vou batendo esse aqui com a Pumpkin. Podia ter batido com o meu zumbi... Zumbi foda-se aí. Minha... Tupeira zumbi, sei lá. Que bicho é esse? Mas enfim, tô jogando o Tag Force. Fazendo um deckzinho de água. Mas eu tava pensando... Até agora assistindo o anime, Eu tava pensando... Muita vontade de fazer um deck do Mago Negro, mano. Que é o deck do Yugi ali, né? Pô, eu acho que... Eu acho que seria a máxima. Vou fazer duas Pumpkin aqui. Em comemoração. Enfim, e... Inclusive eu tinha aqui, né? Ó. Vou revelar agora pra vocês. O que não vai ter problema. Que vocês vão estar vendo isso segunda. Então provavelmente até lá eu já vou ter me redimido. E feito uma live, né? Mas eu falei, né? Que ia ter live quarta-feira, né? Passada. No caso pra vocês. Ou hoje pra mim. E não teve. Por motivos muito importantes. É... Eu fiquei com vontade de jogar o Tag Force. Aí eu não fui fazer a live. Tá ligado? Mas... Não tem problema eu falar isso hoje. Porque eu já devo ter feito a live pra vocês no final de semana. Então tá tudo bem. Não vai ter problema nenhum. Opa. Próxima rodada. Já acabamos aí. Aqui a gente vai poder... Ah, não vai poder pôr nenhum. Eu uso uma raiga aqui. Eu ia ficar fazendo fusãozinho ali. Usa a raiga aqui. Valeu, Shade. Tamo junto. É isso. O bom que a gente deu uma limpa no baralho ali. É que as cartas estão vindo bem... Bem mais rápido pra nossa mão, né? As cartas que a gente realmente quer. Então o baralho tá fluindo bem melhor. E agora a gente vai... Literalmente roubar as duas... Relíquias do Milênio dele ali. Os dois itens, tá ligado? E eu gosto que ele só fica com essa cara de taxa. Assim, aceita. Tipo... O cara tinha uma balança maneira ali. E uma chave. Que ele usava de colar. Aí do nada umas cartas... Puxaram elas pra mim. Eu roubei o negócio. E ele... Não, tá suave, tá ligado? É o destino. E aceita, tá ligado? Maluco. Isso daí na vida real o cara teria já partido pra cima na briga. Só que lá tudo... Tudo se resolve com um duelo, entendeu? Ah... Disputa presidencial. Não, os dois fazem um duelo. E quem ganhar... Ó, o Bakura e o Yami Bakura aí, né? O Bakura aqui é difícil também, cara. Se vir um... Depende do RNG que vem dele ali... A gente dá uma mamada legal aqui, mano. É uma luta meio complicada. Se não me engano, depois do Yami Bakura a gente enfrenta a Izzy. Que a gente rouba um item dela também. A gente rouba o item do Bakura. Depois a gente rouba o item do Peg. A gente sai roubando tudo aqui, Batei Man. A gente sai dando uma... Uma de ladrão. E rouba... Rouba todos os itens de todo mundo aqui. É bem breve essa parte aqui do futuro. Basicamente esse campeonatinho. Depois eu acho que ele nem volta mais pra cá. Dá pra fazer... Não, dá pra jogar isso aqui fora. Colocar isso aqui. Bater com o meu Flower Rule. Tomar duzentão na boca. Colocar esse modo de defesa e ficar quieto, né, mano? É o Bakura aqui. Eu tenho que jogar sério, mano. Ele é meio perigoso, ó. Colocando carta em modo de... Qual carta em modo de defesa? Colocando carta mágica. Ele é todo ardiloso, ele, mano. Todo safado. Não que vá fazer muita diferença, né, mano. Já temos aí nossa Mythical Sand. Se eu não me engano, ele tem aquele... É uma carta que diminui em 500 o golpe de todos os nossos monstros, tá ligado? Ele tem três dessa. Ele costuma ficar colocando elas ali atrás e depois diminui tudo, assim, tá ligado? Essa daí mesmo, ó. Spellbinding Circle. Safado, cara. Isso aí é coisa de otário, mano. Planta, zumbi... Vou colocar meu Guardião Celta aqui. E vou atacar com a Mythical Sand pra ver o que que... É, é óbvio, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Ele é cheio dessas cartinhas aí, mano. Essas cartinhas de salafrário. Mais um. Bota o pé. É bom que ele gasta agora, tá ligado? Quando eu puxar meu mamute aí, eu quero ver ele ficar chorando, mano. Ele tem mais um ainda, esse safado. E quando ele puxa pra vir... Ih, pumpinho. Opa, quase ia fazer merda. Pumpkin, ah... Vai, ó, diminui agora aí. Diminui aí agora o... Nojento. Vai lá, fica usando o... Spellbinding Circle aí, pô. Toma. Oi. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá com 900. Dá pra fazer uma Mythical Sand de verdade agora aí, né? Com 2 mil e pouco. Atacar com a Mythical Sand porque... É, viu? Ainda bem. Não, não ia conseguir. E acabou. 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 Fechou. Bakura também tivemos sorte aí. Ele tem umas cartinhas bem roubadas que ele não puxou. Então... Tata-tã, tata-tata-tã. Flame Manipulator. Agora a gente vai salvar. Aqui o Bakura não reclamo de a gente roubar aí a... O item do Milênio dele, que é um colar, né? Porque... O colar ele tinha um espírito maligno, possuía o Bakura. Então... O anel, né? The Ring. Me usava. Obrigado, Yuuki. Agora eu estou livre do anel do Milênio. Tamo junto, mano. Precisando, só chamar. Levando em conta que são 13 minutos de vídeo. E a gente está aí numa win streak incrível. Vamos enfrentar agora... Se não me engano, é a Isis que a gente enfrenta agora. Ah, não. Agora é o Pegasus. Oh, meu Deus. Não estava preparado para enfrentar Maximilian Pegasus. O seu olho do Milênio. Inclusive, o Pegasus aqui... Ele... Ele consegue ver as cartas que tu coloca para baixo, tá? Ele tem essa... Essa... Essa parada. Não sei se é verídico. Eu acho que é. Mas... Dizem, né? Dizem que tu colocar uma carta virada para baixo era meio inútil. Porque... Ele consegue ver a carta que está virada para baixo e não atacar e tudo mais. Tá ligado? Já estou de sapir. Tipo, no caso, carta mágica, né? Negócio que eu não tenho carta mágica, meu parceiro. Agora, se isso é real ou fake, não saberemos até... Meu Deus, eu vim com muita planta aqui, mano. Se isso é real ou fake, vamos saber, né? Será que eu ataco, mano? Não vou atacar, porra. Não devia ter atacado. Me deixei levar pela emoção, rapaziada. Me deixei levar pela emoção na batalha. Como se o Pegasus fosse pouca bosta, hein? Não dá para... Não dá para brincar. Ih, tomei. Mas vai vir um zumbi. Agora. Chega de planta, cara. Meu Deus. Porra. Não quero planta, não, mano. Agora está em modo de ataque, né? O seu otário. Deixa ele em modo de ataque aí. Otário. Se atacar é corno, hein? Puta que parha. Tudo bem. Passei. Agora veio zumbi. Meu Deus, coro. Chega, mano. Porra, veio todas as plantas de uma vez só. E nenhum zumbi, mano. Porra. Mas tudo bem. Tudo bem. Agora vai vir... Agora tem que vir um zumbi, mano. Não é possível. Sério, eu prefiro usar uma Raigeki. Bem na moral. Prefiro gastar minha Raigeki agora. Do que ter que sofrer mais, mano. Pra quê, tá ligado? Pra quê que eu fui gastar essa porra de Raigeki? É. Infelizmente não se dá pra ganhar todas, né, mano? Mas mal ele sabe, mano. Que eu tenho o superpoder do save, né, mano? E eu posso tentar de novo. Olha só. Que incrível. Mal sabe ele, né, mano? Mal sabe ele. Temos um game over, mas tudo bem. Ainda vai ter muitos aí. Tá. Então é o fim do mundo. Eu vou tentar mais uma vez nesse vídeo aqui vencendo o Pegasus. E se não der, a gente... A gente encerra ali antes de enfrentar ele, né? E... Eu dou uma formadinha ali, melhoro o deck e enfrento o Pegasus no outro vídeo. Mas a gente vai ganhar agora. Foi apenas um azar. Eu joguei mal. Eu gastei a Raigeki ali. E cair na... Na argilosidade no menino, né, mano? Mas agora o meu deck vai ir melhor. Tô confiando. A gente vai pegar uma mão bem melhor de começo. E não vai ter que se preocupar tanto com isso. Ó, viu? Ó. O que eu tô falando? A segunda tentativa é a que conta, rapaziada. Entendeu? O problema não é cair, rapaziada. O problema é cair e continuar no chão, entendeu? Aqui, ó. Pô. Tomamos um pau na última. Entendeu? Não. Tu tá brincando. Então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tá. Tá tudo bem. Ele tem 1.800. É só se ele tiver força extra que ele consegue. E ele não tem. Tá safe. Tá safe. E a gente tem a Wasteland ali pra ficar com 2.600. Ele não vai simplesmente jogar uma carta que vence ela. Obrigado. Vamos jogar aqui uma... Uma carta mágica. Vamos com 2.600. Eu só tenho que tomar cuidado que ele tem uma carta mágica ali que destrói o meu monstro quando ataca, né? É porque a gente já fez uma fusãozinha boa que a gente pode tirar como ganho aí o duelo, né, mano? Vamos fazer aqui... Um Stone Ghost. E aí se vir uma... Ah, ele vai ganhar força extra. Nossa. Que taxa quase que eu tomei. E aqui ele ganha força extra. Também fica com 2.700. E eu também não... Não tanco, não, mano. Deixa eu passar a vez. Essa carta aí é perigosa. Ele destrói o meu monstro. Eu acho que é essa daí. Tá. Aqui a gente consegue fazer uma Pumpkin. Meu Deus! Ele é tipo pedra, mano. Esqueci que ele não mantém o tipo zumbi, mano. Nossa, eu sou um animal. Jogando mal, velho. Tô nervoso, tô nervoso. Nervoso. Pô, bobiei, mano. Bobiei. Cara, tudo bem. Agora ele manteve pelo menos aquela porrinha. Modo de ataque. Dá pra eu... Ele tem 1.200 de ataque, né? Dá pra eu fazer o meu tubarão zumbi. Ele vai ganhar força extra de campo. Ficar com 1.600. E destruir essa porra. Mas é... É, nice. Boa. É uma fake trap? É só uma fake trap, porra. É, mas esse daqui eu não vou atacar porque a outra não é uma fake trap, não. Tu não vai me enganar, seu safado. Tá, tudo bem. Ainda a Mystical Sand, ainda... Tá safe ali a Mystical Sand. Dá pra fazer outra agora. Dá pra... Com essa outra eu posso atacar a galinha. Ele vai ativar aquilo ali. Aí é a... É outra fake trap. Porra, nice. Achei. É que ele tem uma carta que simplesmente mata o teu monstro. Tu atacar o dele, tá ligado? Aí dá uma pegada, né? Vai ficar fundindo o bicho aí, mano. Fazer essas galinhas, hein, cara. Vai colocar o modo de defesa mesmo. Um zumbizão de 2.000. Pra gente fazer uma pumpkin aqui. Vai ficar com 2.300. Ih, ó. E ganha força extra aqui, ó. Pra terminar com estilo esse daqui. Ok, vamos atacar ele diretamente agora. Viu, ó. A segunda tentativa é a que conta, rapaziada. A segunda tentativa é a que conta. É a que... E é a necessária. Pra finalizar o vídeo com emoção, entendeu? É o que importa. Aí a Isis e o Kaiba eu deixo pro próximo vídeo. Eu vou ter que farmar pro Kaiba. Não tem jeito. Se a gente tá suando pra vencer o Pegs aqui. O Kaiba, ele vai pegar no primeiro rodado. Jogar um dragão branco de olhos azuis. Acabou o duelo, tá ligado? Tá. Fechou? É, fechou, né? Acho que é a cascata que a gente tem aqui. A gente venceu dele. Vencemos do Maximilian Pegasus. De primeira, hein? De primeira, mano. Eu nem perdi uma vez, cara. Ganhei um acid trap holder ainda, mano. É. E ainda me passa teu olho aí, ô safado. Inclusive, curiosidade. No mangá do Yu-Gi-Oh, mano. O... No final da ilha dos duelistas, o Pegs hoje morre, mano. Eles arrancam o olho dele fora lá. O olho do milênio dele. E ele morre, tá ligado? Aí, no anime, ele não morre. Eles só continuaram lá. Bem tranquilamente, tá? Mas, enfim. Vencemos o Bandkit. Vencemos o Shady. E vencemos... O Pegasus. Falta a Isis e o Kaiba, se eu não me engano. E aí, a gente termina essa parte aqui dos tempos modernos, né? E aí, se eu não me engano, a gente volta lá pro passado, né? Vou ter que dar uma farmada aí pra conseguir umas cartazinhas melhor aí. Pra enfrentar o Kaiba. Então, no próximo vídeo, a gente já vai ter colocado uns dragão aí no deck. Com certeza. Já vou começar a farmar até agora, terminando esse vídeo. Porque vocês estão ligados, né? Sou meio viciado nesse jogo. Vou catar uns Magos do Tempo. Vou catar uns dragão pra fazer um Twin Head. Eu quero um Twin Head. 2.800 é sempre bem-vindo. Então, a gente vai mudar aqui um pouco o deck, né? Talvez no próximo vídeo, eu vou manter os zumbis e as gramas. Porque dá pra fazer o dragão zumbi e dá pra fazer o Black Dragon Jungle King de 2.100. Vou manter... Minha Skull Sand é sempre boa, mas eu vou manter zumbi, dragão e só vou mudar que eu vou colocar raio. Eu vou tirar essa Power of Caixinha aqui, porque eu não sei porque eu ainda deixo essa merda aqui. Então, provavelmente esses peixes e essas máquinas vão sair. Vou tentar... Dar uma melhoradinha aí, fechou? E se eu não me engano, o Ceto... O Ceto, ele dropa o Ambionic Beast. Que aí eu quero pra fazer... O Rei Caveira de 2.500. Fechou? Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha. Deixa seu like, compartilha. Se quiser virar membro do canal, é 4.99. É só apertar o botãozinho aí embaixo e dar uma olhada. Se você quiser, tamo aí, né? Se não quiser, também não tem problema. Só mandar aí o link do vídeo pra sua voz já ajuda bastante, fechou? Muito obrigado por tudo, rapaziada. E até o meu próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.